Bora mais um, Aragozinho, bora dançar! Cê é 40 graus! E o time é cinco peças! Aragozinho do forró! E o forró tá bom, vem no balanço só Venha curtir com a gente, e a mulher é dojo de batom E rasga a roupa toda, aquela é curtição A quem diz que marca o avião, menor do Maranhão Só que abri, abri, abri ser o tom-tom A galera dançando no chão, minha nada amando o suor Só que abri, 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 abri ser o tom-tom A galera dançando no chão, minha nada amando o suor Eu posso te dançar com a nega e dançar a noite inteira Eu posso te dançar com a nega, nega, minha porrida Eu posso te dançar com a nega e dançar a noite inteira Eu posso te dançar com a nega Eu posso te dançar com a nega Eu posso de dançar com a negra A negra é porrita Eu posso de dançar com a negra Dançar a noite inteira Eu posso de dançar com a negra Vem no meu balão, seu só A negra é porrita Vem mulher que eu vou fazer num barripante E rasga a roupa toda Eu quero é curtir o zão Aqui diz que cem aquabem Menor do Morenal Se aqui é Püm, aqui É Pisero Tonic A garada dolexando gênaz Não ela derramou suor Se aqui é Püm, aqui É Pisero Tonic A garada dolexando gênaz Não ela derramou suor Eu gosto de dançar com ele Dançar oorgt inteirão Eu faço de dançar com a nega Eu faço de dançar com a nega Dança a noite inteira Eu faço de dançar com a nega Nega é porreta